Fala galera do canal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui com o casal, os pominhos, Kiko, Vanislane. Por quê? Nós vamos ver se Kiko tem habilidade pra levar a menina pra dar uma volta. Quem? Tu. Não! Tu se garante, Kiko? Não. Não sabe andar de moto não, Kiko? Eu fiz algumas vezes esse negócio de sonar, mesmo assim me ensinando. Ah, tu não sabe não? Não, nem sei. Era pra levar ela lá na roça. Eu? Tu sabe andar de moto, Vanislane? Não, não. E agora ela lascou. Ah, Kiko, vai cadê o que você vai pra mim? Putz, gringo. Eu ensino se você quiser. Como assim? Como? Quem? Ok? Ruan ensina, já que tu não sabe, né? Já que tu não sabe, Ruan sabe. Ruan ensina. Vem, Vanislane, vamos? Ruan, tem que pegar uma porta, Ruan. Tu já andou alguma vez de moto, Vanislane? Já. Já? É assim, se tu pegar a pop aí tu consegue? Sei não. Ruan, ensina pra ela, por favor, então. Porque aí ela leva Kiko. Rapaz. O que é? O que é, Kiko? Ensina rápido. O negócio tem que ser rápido. Ensina rápido, Ruan. Rápido. Não é assim, não. Não é assim, não. Mas tu segura pra tu não cair, Vanislane. Segura. Segura. Ó, Ruan, dá a volta aqui, Ruan. O que é, Kiko? Pensei que ele ia passar direto. Pensei que ele ia... Tu tá preocupado? Tô com o Ruan safado. Tu não sabe o que é. É o quê? Tô com o Ruan safado. Tu não sabe o que é Ruan. O Ruan safado. O Ruan saf... Ê, Ruan. Ê, Ruan. Ruan. Ruan, tu segura essa menina, Ruan. Vai, meu jeito, rapaz. Aí a família tá cá, Ruan. Ô, serviço. Tá perfeito? É. Roda, roda, roda. Kiko. Ruan botou a menina pra frente dele, Kiko. Ê, Ruan. Mas pelo menos ela vai sair daqui sabendo andar de moto. Vamos pensar pelo lado positivo? Ela vai sair daqui andando de moto que é uma maravilha, Kiko. Entendeu? Direito, Ruan. Direito. Ensina direito, Ruan. Sem frescurice. Fica safado. Ruan, sem frescurice, Ruan. Ruan, segura a menina, Ruan. Beleza. Ê, 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 Ê. Ajuda, Ruan, ajuda. Melhor tu levar a mão lá no guidão, não é, Ruan? É verdade. Leva a mão lá no guidão pra ela, que aí tu bota a mão em cima da mão dela e ela vai sentindo. Não vai, Kiko? Que é, Kiko? Kiko, é melhor tu entrar, Kiko. É melhor tu entrar. Se for pra tu ficar assim com essa cara aqui, é melhor tu entrar. Vai, Vaneirante. Segura, minha filha. Segura, Ruan. 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 É pra pegar um pedaço de pau. Pra quê? Um pedaço de pau? Kiko, tu não aprendeu, não, Kiko? A menina falou que não quer tu ter o ciúme, não. Vai, Ruan, ensina direitinho. Depois é a vez do Kiko. Não dá pra ser o Marcos, não. Ué, pra, é, é, o quê? Marcos, você ensinou? Tá doido? Não. Marcos, porque Marcos é casado. Não, eu não quero Marcos ensinando menina, não. Marcos é casado. E por que você quer Ruan? Não, mas Ruan é solteiro, minha filha. O Ruan pode ensinar que Ruan é solteiro. O meu cabelo tá cheiroso. É o que, Ruan? Tá, Renato, né? Ah, 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 Kiko, eu não tenho nada a ver com isso. Meu negócio é gravar um vídeo com vocês andando de moto. Só isso. Faz a volta, Ruan, aqui, ó. Ó, Ruan, ensina a uma parra pra ficar... É o... Pode ser a diretriz, esse negócio aí. Ela sabe que o cabelo dela tá cheiroso. Ela sabe que ela tá cheirando. Ela sabe que ela tá bonita. Não sei se você tá falando essas coisas aí, não. Ih, ó, Ruan tá ensinando direitinho mesmo. O cabelo dela é cheiroso, hein, Kiko? Ah, ah, ah. Ó, Nailson! Ruan ensinando a menina a andar de moto. Ruan é safado. Que o Ruan é safado o quê, meu filho? Ruan tá ensinando... Ei, você arrasado. Ruan ensinando pra namorada a andar de moto. Tu tá chamando o cabra de safado. Ei, é safado. Tu conhece o Ruan. Ruan, agora é a vez dele. Agora é a vez dele, Ruan. Isso não. Ruan, ensina ele, Ruan. Vem, Kiko, vem aqui. Vem, Kiko. Kiko! A pedra dela é macia, hein, Kiko. Kiko! Vanillano, tu gostou de andar com o Ruan? Minha filha quer dar mais uma volta? Quer dar mais uma volta, Ruan, Ruan. Ela quer dar mais uma volta, Kiko. Vem, rapaz da minha caminha. É o quê? A pedra dela é cheirosa, hein, Kiko. Kiko, é o quê que tu falou aí? Pegou pra ir a arte de pau, vem aqui. Pra quê? Ela quer dar mais uma volta. Vai, Ruan. Leva aí, Ruan. Dá a última volta com ela. A última volta. Vamos. É melhor andar lá na roça, pra gente ensinar direitinho. E a roça faz o quê na roça? Ele pode levar ela pra pista? Na pista? É. Pra ensinar ela na pista? Pode ser na pista? É rapidinho, é rapidinho, já volto. Vai tá gravando? Hã? Vai tá gravando? Não. Não? Porque eu não vou atrás. Vai não, então. Ué, como assim? É o quê? Você tem medo de tua mulher te trair? Não que eu confio nela. Porra, então, deixa ela rir. Tu não confia em quem? No Ruan? Eu confio aí em tu, Ruan, que eu não confio. Não rir aí, eu vou fazer o quê? Pera aí, mas se for gravando, então, ela pode ir. Se não for gravando, não pode ir. Tu não confia nela, né, safado? Confio, confio nela, eu confio. Porra, nós vamos. Deixa ela ir logo, Kiko. Vai. Vai. Vai, então. Vai, Ruan. Deixa eu ir levar até ela na pista. Vai, Ruan, leva até a pista. Segura, Valer, segura pra não cair, minha filha. Eu te dei... Tu segura pra não cair, minha filha. Não tem safado, não tem logo. Meu safado, jamais. Que coisa tem aí pra não bota aqui. Não demora, não. Não demora, não. Não demora em casa. O quê? Rapaz, é Ruan. Kiko! Kiko, pega! Kiko, pega! Kiko, vão na casa do Juan fazer o quê, meu filho? Meu filho, vem. É, guarda, Ruan. Raquel. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Pra que que ele... Kiko, vou te falar que tu é um banana mesmo, tu é um banana mesmo. Pede pro Márcio te levar lá, bora. Márcio! Vai lá, explica lá a situação. Márcio, vou carregar com a minha mulher, Márcio. Márcio, mora lá. Eu falei pra ele te ensinar, Kiko. Ô, meu Deus do céu. Agora vai, Márcio, leva ele, Márcio. Ele tava pro papo, ensina a menina a andar em moto. Aí, ela foi. Aí, Ruan, ganhando a rabinha e disse. Vai lá, vai pra casa. Kiko, agora eu vou te falar uma coisa. A gente livre de tanta confusão. Ajeitei que é relacionamento já hoje. E aí, Márcio? E aí, Márcio? Vem matar pra ele. Vai, vai, vai. Eu já tô andando mais esse porra do que tu quer. Kiko, agora é sentar e esperar a Ruan. A hora que Ruan voltar, meu filho. Oh, meu Deus do céu. Dudu! Fazer o vestígio. Dudu, Ruan carregou... Vem aqui, vem aqui, Nailson. Ruan carregou a menina pra casa dele. Tu acredita? Com o papo de ensinar ela a andar de moto, levou. Não, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. Fazer o vestígio, Raquel. Agora, vamos sentar e espera. Esperar o que, Raquel? Esperar a hora que ele vai. Se eu enxergue, vai no caminho. Ó, faz o seguinte. Marca a hora, vê se vai demorar muito. Se demorar muito, já era. Se eu fico, eles não vão dizer. Vamos, tá? Acho que eles vão dizer. Eles não vão dizer não, Raquel. É só brincar lá. Você beija, Kiko. Brincadinha, Nailson. Ah, Kiko, velho. Senta aí e espera, Kiko. Marca a hora aí pra ver se eles vão demorar. Marca a hora. Marca a hora. Ó, Kiko, quem vem pilotando. Kiko, é quem vem pilotando. Vem, vem, Kiko. Olha aí, safado. Olha aí, rapaz. Tu não vai fazer o que? Eu quero saber. Ah, o serviço, Kiko. O serviço, Kiko. O serviço, extraordinário, Kiko. O cabelo dela é macio. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele vai dizer. Sei não. Tu vai dizer o que foi que fez não? A pele dela é macia. Tu não sabe não, Vanirlanda. Você foi até onde, Vanirlanda? Até a rua? Até a casa do Juan? Foi até onde? Me conta. Tu foi na casa dele? Não, não diga não. Olha. Não é diga não. Não precisa dizer. Achei o que foi. Era pra ter dado certo o vídeo, ó, pessoal. O vídeo aí não deu certo não, entendeu? É pra ter ligado na fala, Raquel. O vídeo aí era Kiko levando a menina na moto. Mas aí deu tudo errado aí. Acabou que Juan se meteu. O que foi, Raquel? O que foi com a menina? Achei. O que é que tem? O que foi, Vanirlanda? Vai dizer não, Vênina. Ela tá com vergonha. É o que, Rua? Não, eu tô mandando beijo pra Kiko. Mas não acredito não. Eu não acredito não, Rua. Vamos lá. Rapaz, ninguém é amigo de ninguém aqui, não. Ninguém é amigo de ninguém aqui. Eu mesmo confio ninguém. Eu mesmo confio mais ninguém. Olha o meu cabelo tiroso. Entra, Mariana. Ô, Marvalho, é esse bichinho só. É isso aí, ó. É que você é safado, Rua. É que você é safado, mano. Vai, vai descarrega aí. Não tem graça, não. Esse foi o vídeo, pessoal. Deu tudo errado. Eu não sou safado nenhum, Xé. Para, Kiko. Pede o like aí pro pessoal. Diz que não deu certo o vídeo, mas que tu vai aprender pra levar ela pra andar. Vai. E eu não sei o que foi. Fala, Kiko. Fala, Kiko. Eu confio, não. Eu acho que não aconteceu nada, não. Isso, Pé. Eu tô confiando. Tô confiando. Tô confiando. Tchau, tchau. Obrigado.